Aqui no canal, eu sempre faço questão de falar que alguns jogos da temporada são fundamentais pra gente entender qual vai ser a sequência da temporada. Que tem alguns jogos que realmente mudam tudo que foi pensado em algum momento, tudo que foi planejado e indicam caminhos, né? Se vai ser um caminho positivo, se vai ser um caminho negativo. Tem jogos que marcam. E eu zero imaginava que esse jogo contra o São Paulo poderia ser um jogo marcante pra temporada. Mas no final das contas vai ser muito, 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 muito importante pra tudo que o Atlético tem que decidir, pra tudo que o Atlético tem que encarar. Eu confesso que eu achei que esse jogo fundamental seria outro. Eu confesso que eu achei que esse jogo fundamental seria contra o Libertar. A gente vinha de uma sequência difícil, derrota pro Fluminense jogando nada, derrota pro Atlético Mineiro jogando nada. A gente ganha do Libertar. Depois do Libertar Internacional, ganhamos do Inter. Aí ganhamos de sei lá quem. Aí ganhamos de Atlético Mineiro, de Flamengo. Aí ganhamos de Curitiba. Aí ganhamos de, porra, de mais um. A gente teve cinco vitórias de Botafogo, que também foi outro jogo difícil. Então a gente emenda cinco vitórias seguidas. E naquele momento o cenário parecia. Beleza, o time engrenou. Parece que as coisas estão andando com o Paulo Turra, mesmo desagradando em alguns aspectos. O time tem alguns lapsos de bom futebol. Contra o Inter teve momentos muito bons, principalmente no segundo tempo. Contra o Libertar, no segundo tempo a coisa aconteceu. Contra o Flamengo, no segundo tempo a coisa aconteceu. Contra o Coxa, acho que o time jogou pior, mas acabou tendo uma virada histórica. Foi muito bem no segundo tempo contra o Botafogo. Só que tudo desandou, né? Tudo desandou e o jogo que parecia ser o jogo da recuperação da moral, da recuperação da autoestima, da recuperação daquele elenco como um todo e do trabalho do Paulo Turra. Foi só mais um jogo. Assim, uma sequência importante pra temporada, pra pontuação que a gente tem hoje no Campeonato Brasileiro, pras Copas, tudo foi muito importante, mas não foi a virada de chave que a gente imaginava. Por que esse jogo contra o São Paulo pode ser essa virada de chave que a gente imagina? Por que esse jogo contra o São Paulo pode ser a virada de chave que a gente busca? Mais importante do que imagina que a gente busca. Porque a gente precisa dessa virada de chave na temporada, né? É uma virada de chave que é muito levada em consideração por questões, obviamente, da saída da antiga comissão técnica, mas eu acho que principalmente da maneira do Atlético jogar. E eu acho que é isso que a gente tem que bater na tecla. O Atlético não tá precisando virar de chave porque perdeu o Filipão, e nossa, que tragédia perder o Filipão, ou que tragédia perder o Paulo Turra. Eu acho que a maioria do torcedor atleticano, a maioria das pessoas que acompanham o Atlético, não sabiam da decisão do Filipão porque foi uma decisão muito rápida, mas imaginavam que em algum momento isso aconteceria, que o Turra seria demitido, que o Filipão não continuaria no cargo que ocupava no Atlético. Mas eu acho que a grande mudança que se deseja, a grande renovação que se deseja nesse momento é em relação à maneira de jogar. A cultura de futebol que Filipão e Paulo Turra deixaram no Atlético é uma cultura de futebol insuficiente, é uma cultura de futebol pobre, é uma cultura de futebol que não é compatível, primeiro, com as ambições que o clube tem. Não é que o clube tinha, é que o clube tem. O Atlético ainda está vivo em todas as competições da temporada. Se você parar para pensar, pode ser uma temporada histórica com trepes-coroa, com quatro títulos na mesma temporada? É muito improvável, é, mas pode. Então, assim, era um jogo que não era compatível a essa ousadia, a essa busca por títulos, a essa busca por protagonismo, e também não respeitava a característica dos jogadores. Então, todo mundo queria que o Atlético jogasse diferente. O Wesley pode ser o símbolo dessa mudança. O Wesley pode ser, junto a Juca Antonello, que eu acho que também vai ser um profissional muito importante nesse momento, e outros profissionais do staff vão ser muito importantes nessa mudança de como se vê o jogo no Atlético Paranense. Eu até gravei um vídeo recentemente falando para vocês que o Atlético é uma equipe que, depois da passagem de Filipão e Turra, ele pensaria muito mais em como ele quer jogar, que é um debate importante. Eu acho que no futebol brasileiro pouco se discute. Eu quero jogar dessa maneira, eu quero defender dessa maneira, eu quero atacar dessa maneira. No futebol brasileiro se quer muito ganhar. Eu acho que isso cria uma pressão muito grande nos treinadores, onde eles precisam ganhar, apresentar resultados, ao invés de botar na cabeça dos jogadores uma ideia de jogo, botar na cabeça dos jogadores que, daquela maneira, é a melhor forma para eles jogarem e esses jogadores assimilarem essa ideia e o time começar a vencer naturalmente. O Wesley também não vai ter esse tempo. Quero deixar isso muito claro para vocês. Se alguém imagina que o Wesley vai ser um profissional que vai poder perder um, dois, três jogos para aí começar a ganhar, não. O Wesley vai precisar vencer e vencer rápido. Mas mesmo assim, o trabalho que vem sendo feito no dia a dia, a ideia que vem sendo passada no vestiário, a conversa que se vem tendo com os analistas, é uma conversa em um tom diferente. É uma conversa com uma ideia diferente. É uma conversa com uma maneira diferente de se ver o jogo. E é por isso que a gente deseja que os jogadores assimilem o mais rápido possível e que mudem o mais rápido possível. O Atlético precisava da mudança. O Atlético precisava da mudança de nomes. O Atlético precisava da mudança da maneira que viu o jogo, da maneira que joga. O clube atlético paranaense, ele pode nem sempre estar brigando por título. Mas eu acho que o torcedor, de certa forma, ele se sentiu muito pouco representado. Até pelos títulos que a gente brigou, maravilhoso. Mas pela maneira que jogava futebol, era muito pouco, era insuficiente. Então assim, para o restante da temporada, a gente ainda tem uma sequência de Copa do Brasil. Faltam pouquíssimos dias para a gente ter confrontos dificílimos contra o Flamengo. A gente tem sequência de libertadores. O Atlético pode, depois de muito, 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 muito tempo, terminar em primeiro do grupo, o que seria um marco muito legal. E acho que a gente não pode tirar o mérito do Paulo Turra na construção desses resultados. O Atlético ainda tem 30, 28 rodadas no Campeonato Brasileiro. O Atlético pode fazer uma temporada incrível. O Atlético pode jogar muita bola. O Atlético pode se comportar muito melhor. E esse jogo contra o São Paulo pode ser um marco dessa mudança. Mas, independente de qualquer coisa, eu acho que esse jogo virou uma final. Esse jogo virou uma final. Virou uma final para o Wesley. Virou uma final para a maneira de se pensar futebol no Atlético. Virou uma final para o... Para, querendo ou não, para os jogadores que gostaram da interação que tiveram com o treinador. Porque fica aquele mistério, né? Eu não sei se os treinadores... Se os jogadores estão aliviados de não ter mais o Turra como treinador. Ou se eles estão aliviados de ter o Wesley como treinador. É uma pergunta que não dá para responder agora. Mas a informação que eu tenho é que o Atlético, ele... A informação que eu tenho é que o Atlético, ele naturalmente vai sentir esse termômetro do Wesley com o tempo. Mas... O Atlético sabe do que o Wesley é capaz. É isso que eu quero deixar claro para vocês. O Atlético sabe do que o Wesley pode fazer com o grupo. O impacto que ele pode ter nos jogadores. O impacto que ele pode ter na maneira do Atlético jogar. O Atlético não tirou o Wesley do Santos à toa. Porque o Wesley estava quase acertado com o Santos. E o Alexandre Matos convidou ele para vir para o Atlético. Não foi de bobeira. O Matos não é um cara que dá ponto sem nó. Se pensou no Wesley, ele se contratou o Wesley porque a gente sabia do potencial dele. Ele está com a corda na cintura. Ele vai precisar dar uma resposta muito rápida. Ele vai precisar impactar de início. A gente falou isso no vídeo anterior. Mas o que não é impossível. E se não for impossível, esse jogo contra o São Paulo pode ser extremamente marcante e fundamental para a história do Atlético na temporada. É uma final para o Atlético chegar em outras finais. Pensa nisso. É uma final para o Atlético chegar porque a gente sabe numa final de Copa do Brasil chegar numa final de Libertadores. E para não esquecer, lembra que a KTO é a casa de apostas do espectador do canal 3 pontos. Do internauta do canal 3 pontos. E eu vou indicar uma odd para vocês que eu acho que faz muito sentido. Atlético vai mudar a maneira de jogar. Atlético vai se comportar diferente. Novo treinador, jogo fora de casa, Alex Santana titular aqueles cotovelhinhos rolando solto. Você acha que eu vou perder a odd 3,50 para pintar um cartão amarelinho para o homem? Eu não vou, é mesmo? E se eu fosse você, eu não perderia também. Obviamente, lembra de apostar com o código 3 pontos. KTO.com Só botar KTO no Google que é muito fácil de achar. e patrocina a gente. Então, ajude quem ajuda o seu canal favorito sobre Atlético. Não sei se é o favorito, mas acho que é um bom canal. A gente pode se definir assim. Tamo junto, rapaziada. É nóis. Valeu, 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 valeu. Valeu.